Política, o ano está perto de acabar, mas as movimentações políticas para a disputa da Prefeitura de Terezina continuam intensas. Hoje o PSD anunciou apoio à pré-candidatura de Fábio Novo, na sede do partido na Zona Leste de Terezina. Vamos conferir na reportagem da Sheldamagalhães. Mais um partido da base ao lado de Fábio Novo. O anúncio aconteceu em solenidade prestigiada pela classe política na manhã de hoje. Novo comemorou a adesão de uma sigla com capilaridade em todo o Estado. Por falta de alternativa competitiva dentro do nosso partido para concorrer à vaga, nós optamos pelo melhor dentro do grupo que é o Fábio Novo. O PSD tem 12 anos de fundado e se tornou hoje o maior partido do Brasil. Eu tenho dito nas minhas andanças que a cidade vai precisar ser reconstruída. Para ser reconstruída ninguém faz nada sozinho. A gente só faz as coisas se tiver a união de um pensamento em favor da cidade. A cidade que tem muitos problemas, que vive hoje um grande problema na área da saúde. Nós temos hoje um grave problema com os efeitos do clima extremo de drenagem. Nós precisamos de 4 bilhões, deputado Júlio, para fazer a drenagem em Terezina. A cidade não tem esse dinheiro. Então, eu penso que a união dessas forças todas pode beneficiar a cidade de Terezina. Com a pré-candidatura a prefeito do médico Paulo Mácio pelo MDB, crescem as chances da indicação do vice de Fábio Novo vir do PSD. De acordo com o petista, a definição deve acontecer até janeiro de 2024, para que os dois nomes possam se tornar mais conhecidos pela população. Temos ainda que conversar com o MDB, não podemos deixar de dizer isso. É um partido também muito importante, mas o PSD com certeza é um grande partido e nesse projeto será valorizado. O ideal é que a gente feche a base de apoio ainda no mês de janeiro, para que a gente... Estava certo quando nós discutíamos que tínhamos que escolher logo o nome. Porque hoje, o grande adversário, por exemplo, do Fábio Novo em Terezina, é o desconhecimento. Eu sou filiado ao MDB, mas todos sabem da forte ligação que nós temos com o PSD. Essa decisão minha e também da deputada Simone já foi comunicada ao vice-governador Temista, a cruzada ao senador Marcelo Castro. Nós temos um grande respeito pelo doutor Paulo Mácio, é meu amigo, é um grande cidadão. E, inclusive, hoje pela manhã eu falei com ele, comunicando dessa decisão também. E reforcei o desejo que tanto eu como a Simone e todos que fazem do PSD, de que ele venha ser o vice do Fábio Novo na disputa do próximo ano. Até agora, Fábio Novo conta com o apoio de 11 partidos. O presidente do PT em Terezina, Cícero Magalhães, deixou claro de quem será a escolha do vice. Eu tenho dito que a vaga de vice é uma organização e articulação do governador e do próprio candidato, pré-candidato a prefeito. O balanço da pré-candidatura é positivo. Fábio Novo encerra 2023 com mais de 30% das intenções de voto nas pesquisas, mantendo vivo o sonho de governar Terezina. Fábio Novo encerra 2023 com mais de 30% das intenções de voto nas pesquisas,